Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto hoje está no livro de João, capítulo 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Estar em trevas é como ser um cego tateando num lugar desconhecido, ou estar no meio da mata fechada, sem bússola, sem guia, sem uma lanterna. Quando amanhece e o sol chega, que alívio! Você reconhece onde está, sabe onde pisa, antevê o perigo. Jesus é o sol da justiça. Ele vem trazer luz para a nossa vida. Receba essa luz no seu coração. Ele vai guiar os seus passos no caminho certo que você precisa trilhar. Oremos, grande e eterno Deus. Não queremos andar em trevas. Não sabendo o caminho em que devemos seguir. Não queremos estar na escuridão dessa vida. Nós queremos sim uma direção. Queremos a Tua luz, Jesus. Guia os nossos passos hoje. Esteja ao nosso lado. Em Teu nome nós oramos e pedimos amém.